Lançado em 26 de março de 2021, Monster Hunter Rise, que inicialmente chegou como exclusivo de Nintendo Switch, agora ganha o seu relançamento para Playstation 4, Playstation 5, Xbox da geração passada, Xbox Series S, X, Game Pass e PC Game Pass. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma análise do jogo e dando algumas dicas também para a galera que é novata na franquia, para que vocês possam entender como funciona o jogo e também vou falar se vale ou não a pena a experiência com Monster Hunter Rise. Sobre isso, o vídeo de hoje, se você é novo por aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, eu também cubro outros jogos, action RPGs, então se você gosta de RPGs de ação, tenho certeza que você vai gostar do canal, fica o convite para se inscrever, o aviso rápido é que tenha na sua comunidade do Discord, caso você esteja pensando em jogar Monster Hunter Rise, a galera está reunindo lá, estou convidando vocês para fazerem parte, muita gente vai precisar de ajuda e você também pode precisar, ainda mais dependendo do seu objetivo, se for platinar o jogo e tudo mais, jogar com outras pessoas é muito bacana, então o link do Discord na descrição, bem como o sorteio, estou sorteando o Monster Hunter também, caso você queira participar ainda da Tempo, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Todos os recados, vamos para a análise. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Capcom por ter me cedido a versão de Playstation 5 em antecipado, para que eu pudesse jogar o game e pudesse estar fazendo essa análise, a versão de Playstation 5 está muito fluida, que eu acho que é algo muito importante para um jogo baseado em combate, a fluidez do combate é extremamente importante, a resolução 4K, 60 FPS é excelente, Então, se você não teve oportunidade ainda de jogar e já tem um console de nova geração, com certeza vale a pena estar jogando em 4K, 60 FPS e você vai poder importar o seu save do PS4 para o Playstation 5, algo que inicialmente a gente pensou que não ia rolar, mas vai rolar, tá? Se você, por exemplo, começou o seu save lá no PS4, que ainda não tinha o Playstation 5, depois você vai conseguir importar o seu save, a Capcom confirmou isso recentemente, é uma informação muito importante, ok? Para você que é novo na franquia, Monster Hunter é um RPG de ação em que o jogador vai controlar um hunter, né? Um caçador de monstros, que geralmente é associado a uma guilda de caçadores, A guilda de caçadores, ela também tem as suas ramificações, as suas organizações, cujo objetivo central é manter o equilíbrio do ecossistema, bem como manter também a segurança da humanidade, né? Principalmente aí das sociedades medievais, depende também de onde cada jogo da franquia se passa, contra aí monstros com os mais variados níveis de ameaça, alguns desses monstros podendo inclusive levar a humanidade à extinção, ou mesmo o ecossistema, e é aí que entra o hunter e também a guilda de caçadores, para cuidar disso e para manter esse equilíbrio, ok? O jogador como um hunter, quando ele se afilia à guilda de caçadores, ele vai começar por baixo, ou seja, vai fazer atividades bem básicas inicialmente, ele vai fazer coleta de materiais, coleta de ervas, vai caçar monstros pequenos, e à medida que ele vai cumprindo as primeiras tarefas da guilda, ele vai progredindo e também aumentando o seu nível de capacidade de caça. Dessa forma a guilda vai oferecendo ali para ele jobs, digamos assim, quests com níveis avançados aí de caçada. Então você começa ali nas missões de coleta, depois começa já a caçar monstros grandes, e o jogo é dividido, dessa forma, em rank baixo, geralmente são caçadas iniciais, digamos assim, é para o jogador começar a conhecer os monstros, se habituar com as mecânicas, geralmente essas caçadas de rank baixo estão ligadas à história do jogo, ou ao vilarejo, são caçadas onde você vai ajudar as pessoas do vilarejo, vai desenvolver também algumas partes do vilarejo, à medida que você ajuda os moradores de lá, e o rank baixo tem um nível menor de desafio, bem como um nível menor de personalização do seu personagem. Depois, você completou ali a parte do rank baixo, a parte da vila, você tem um rank elevado, o rank elevado vai ficar na área de encontro, e aí o jogo já vai te oferecer caçadas com nível desafio maior, ele vai subir de nível, ele vai partir do ponto que você entendeu como é que funciona as mecânicas básicas, você já começa a caçar monstros mais desafiadores, os seus equipamentos vão oferecer também atributos melhores, habilidades melhores, slots de personalização mais variados, permitindo que você possa começar a organizar melhor as suas builds, e também as suas estratégias de caçada. basicamente é assim que funciona, Monster Hunter Rise base, ele oferece conteúdo até o rank elevado, ou seja, você vai zerar a história do rank elevado ali na área de encontro, vai ter o conteúdo ainda de endgame no rank elevado, mas para por aí, certo? Alguns meses depois, a Capcom então disponibiliza a expansão Sunbreak, vai trazer aí novos locais de caça, novos mapas, uma nova história, um novo nível de dificuldade, que no caso é o rank mestre, ou seja, agora as caçadas vão acontecer no nível rank mestre, os monstros vão ter uma inteligência artificial ainda mais refinada, eles vão ser mais velozes, vão ter uma variedade de movimentos ainda maior, e mesmo monstros que você achava que já conhecia completamente, o move set, você vai ver que não, que o move set é ainda mais variado, então dá aquele frescor, é um novo desafio, tudo que você aprendeu jogando aqui no rank baixo, no rank elevado, você leva de conhecimento para a expansão, em Monster Hunter Rise, você vai ter 14 tipos de armas diferentes, é importante que você consiga escolher pelo menos um tipo que te agrade, aqui no canal você vai encontrar os guias de armas, tem a nossa playlist aí, com os guias de armas, e tem a nossa playlist também, para iniciantes, comece por aqui, são duas playlists que vão te auxiliar muito, é importante que você decida pelo menos a sua arma inicial, aprenda bastante sobre ela, cada uma das 14 armas tem mecânicas completamente diferentes, a forma de jogar é completamente diferente, então é importante que você tire um tempo, para aprender sobre a arma, isso é uma das coisas divertidas de Monster Hunter, é se aprofundar muito na sua arma, de forma a masterizá-la, aprender conjuntos de habilidades, que vão colocar o potencial dela no máximo, contra monstros específicos, porque você vai fazer diferentes builds, para diferentes caçadas, e conseguir anular os monstros, os maiores problemas que aquele monstro te causa, você conseguiu criar, tanto uma build, para conseguir anular aquilo, utilizando também as mecânicas daquela arma, que isso você aprende masterizando, e se aprofundando nas mecânicas da arma, bem como utilizando as habilidades, e mecânicas gerais do jogo, explorando os pontos fracos, as hitzones, então é um conjunto de ações, que vai tornar a sua experiência de caçada, muito mais interessante, durante as caçadas, você vai ter um gato, e um cachorro, que podem te ajudar, te auxiliar, que são os amigatos, e os palamutes, cada um deles também, tem habilidades específicas, variados estilos, é bom que você teste, vários deles, então vai ter gatos que vão te ajudar, com cura, vão ter gatos que podem te ajudar, coletando materiais, vão ter gatos que te ajudam, colocando armadilhas, durante a quest, e variadas habilidades, atributos, cada um deles tem, e à medida que você progride no jogo, isso vai aumentando, a gama de customização, tanto do amigato, quanto dos palamutes, ferramentas que eles podem utilizar, então não deixe de testar variados, variados tipos, variadas armas, variadas habilidades, de cada um deles, os monstros, são destaques do jogo, junto aí, com a profundidade, das mecânicas de armas, e também da personalização, do personagem, cada monstro, vai ter o seu tipo, específico, como eu falei, vai ter as suas fraquezas, vai ter a sua inteligência artificial, bem própria, e vai te causar problemas, problemas bem diferentes, de outros monstros, podendo causar dano elemental, dano de status, podendo causar tremor, ventania, e problemas muito específicos, debuffs específicos, que alguns monstros causam, que outros não causam, como por exemplo, a Mizutsune, a Mizutsune, ela vai te jogar, algumas bolhas de água, que vai te causar um debuff, que você vai ficar todo tremelique, no meio da batalha, se você tomar esse debuff, e nenhum outro monstro, te causa, somente a Mizutsune, então, vários monstros, vão ter debuffs, né, vão ter problemas, que são específicos, deles, isso é muito interessante, e a inteligência artificial, é um ponto fortíssimo, dessa franquia, a Capcom capricha demais, a ponto, que mesmo que você, enfrente o monstro, dezenas de vezes, você ainda vai ser surpreendido, porque ele se adapta, muito bem, a movimentação, que você está fazendo, os movimentos, que você está fazendo, então, torna cada caçada, muito única, e Monster Hunter, faz isso, como poucos jogos fazem, em cada Monster Hunter, a Capcom varia as mecânicas, em Monster Hunter Rise, ela trouxe o Cabo Inseto, o White Bug, uma ferramenta, que concede ao caçador, uma mobilidade extra, agora você pode, se movimentar, muito mais rápido, você pode usar o Cabo Inseto, para subir montanhas, as armas, ganham uma variedade, de movimentos novos, e mecânicas novas, que dependem, do Cabo Inseto, então, em Monster Hunter Rise, se você, se você já dominava, a mecânica básica, das armas, você vai ter que se aprofundar, nas novas mecânicas, que, o Cabo Inseto expande, tá, nas árvores, de movimento, de cada arma, um conjunto, de novos movimentos, e combos, que varia muito, né, se você, jogou um jogo, anterior da franquia, se caso, você avance pelo jogo, e as caçadas, estão cada vez, mais demoradas, significa, que você, provavelmente, não está buildando, seu personagem, não está procurando, colocar habilidades, adequadas, para sua arma, não aprendeu, mecânicas, da sua arma, corretamente, não está explorando, as hitzones, dos monstros, corretamente, se você, explorar, as mecânicas, do jogo, vocês vão reparar, vocês conseguem, caçar, praticamente, todos os monstros, de mesmo nível, de ameaça, num tempo, similar, muito parecido, se as caçadas, estão cada vez, mais demoradas, significa, que você está, falhando, em alguns, desses pontos, beleza? Falando de Monster Hunter Rise, eu diria, que o ponto forte, do jogo, é o gameplay, as mecânicas, de armas, e monstros, tem um conjunto, muito bom, de monstros, e o art design, para mim, ele peca, ele não é, um jogo, com o art design, mais lindo, que eu acho, é, é um jogo, que foi pensado, para o Nintendo Switch, basicamente, como plataforma base, então, se o cara, está vindo, de um Monster Hunter World, Iceborne, por exemplo, teve um nível, de detalhe, riquezas, né, maior, você vai estranhar, porque Monster Hunter Rise, é um jogo, pensado, para Nintendo Switch, que é uma plataforma, simplificada, né, ele foi feito, em uma engine, também, diferente, das engines, que Monster Hunter, foi feito, até, o Monster Hunter World, então, foi uma mudança, que aconteceu, ali, no meio do caminho, depois do sucesso, do Monster Hunter World, então, ele é mais simplificado, em detalhes, você vai perder, muitos detalhes, né, se você ficar, comparando, um com o outro, até, porque ele é feito, por uma equipe, secundária, na Capcom, a equipe, portable, e, os jogos da franquia, principal, geralmente, os jogos da franquia, numerada, né, por exemplo, Monster Hunter, um, dois, três, quatro, o Monster Hunter World, é considerado, Monster Hunter 5, né, e o próximo, vai ser o Monster Hunter 6, que vai abrir a sexta geração, deve chegar em 2024, e da equipe principal, Rise, é da equipe secundária, tá, da equipe portable, então, ele é mais simplificado, em detalhes, mas, se você, se desapegar disso, né, e focar, na parte de mecânicas, na parte de gameplay, você vai ter muita diversão, aqui, em Monster Hunter Rise, E, Monster Hunter Rise, vale a pena? Olha, se você não é um aficionado, por gráficos, está com a mente aberta, para aprender, sobre mecânicas, para aprender, sobre gameplay, Monster Hunter Rise, é uma excelente, porta de entrada, né, para você aprender, bastante, enquanto você avança, pela história, enquanto você avança, pelo endgame, você vai aprender, sobre as diferentes, armas, também, vai te dar, uma bagagem, para você entender, o que é a franquia, Monster Hunter, experimentar, outros jogos, excelentes, nessa franquia, tem vários jogos, excelentes, então, com essa bagagem, aqui, né, você vai aprender, mais, vai precisar, apenas se adaptar, as mecânicas, dos outros jogos, basicamente, eu diria, que vale, muito a pena, tá, muita gente, questiona, ah, mas está muito caro, o Leps, esse preço, olha, ele está chegando, mais barato, do que ele foi, né, no lançamento, do Nintendo Switch, e obviamente, o preço de lançamento, costuma ser, mais caro mesmo, mas eu acredito, que Monster Hunter Rise, vai ter uma promoção, aí, em breve, tá, a Capcom, não tem demorado, para lançar, promoção, dos seus jogos, ainda mais, se tratando, de um jogo, que foi lançado, em 2021, né, agora, ele já está, com quase dois anos, agora, que vai ser relançado, para, a nova geração, e também, para os consoles, PS4, Xbox One, Game Pass, então, eu acho, que vai ter promoção, em breve, e quando, eles anunciam, a expansão, também, o jogo base, tem uma promoção, muito boa, então, não deve demorar, para a expansão, chegar, eu acredito, que se você, não quer pegar, pelo preço de agora, em breve, ele vai ter uma promoção, e vai valer, muito a pena, e para a galera, do Game Pass, você já é assinante, vai poder jogar, ali, de boa, então, não perde, a chance, aí, de experimentar, e aprender, basicamente, essa é a minha análise, de Monster Hunter Rise, eu espero, que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa a sua avaliação, e um comentário, aí, tá bom, que é importante, mais, para esse vídeo, chegar para mais pessoas, se você puder mandar o vídeo, para outros amigos, eu agradeço muito, lembrando, que a gente tem muito conteúdo, para te auxiliar, aqui no canal, vai pelas playlists, aí, vai ter detonado, detonados, mais de um detonado, vai ter as playlists, de builds, vai ter as playlists, de guias de armas, vai ter a playlist de iniciante, com vários guias, para você entender, no mecânicas do jogo, entender progressão, e vários outros detalhes, tá bom, então, aproveitem o conteúdo, que tem disponível, colem no nosso Discord, para ajudar outras pessoas, que precisam de ajuda, para a gente, fortalecer essa comunidade, muita gente vai precisar, de ajuda, novatos, a galera que for tentar, platina também, já se junta, para caçar junto, e fazer essa platina, de galera, tá bom, então, link do Discord, na descrição, caso você queira, apoiar o meu trabalho, considere se tornar, um membro apoiador, tem um botãozinho azul, ajuda demais, ainda mais, que Monster Hunter, terá um conteúdo, de nicho no Brasil, então, apoio de vocês, que curtem a franquia, é importante demais, eu sempre deixo, os links de afiliado, aí também, caso você esteja pensando, em comprar um videogame, acessório, algum jogo, dá uma olhadinha, na lista de afiliados, aí, dos produtos, que eu deixo para vocês, e tem a nossa lojinha, também, lá no Discord, se você quiser, você pede um produto, que eu mando o link, lá para você, é uma forma, onde você apoiar, o meu trabalho também, beleza? Então, é isso, muito obrigado, a cada um de vocês, que apoia aqui, o conteúdo do canal, ativa o sininho, para receber, aí, os vídeos, que eu vou estar postando, nesse relançamento, e é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL